Romerinho dos teclados, Romerinho dos teclados Olha meu amor, eu te amo tanto A saudade agora quer me machucar Você sabe que eu te quero pra mim Não consigo mais viver assim Olha meu amor, eu te amo tanto E a saudade agora quer me machucar Você sabe que eu te quero pra mim Não consigo mais viver assim Agora a saudade quer me machucar Você pode vir aqui ao seu lugar Amor pode vir, fica comigo A solidão é o maior castigo Não vai embora e fica comigo Nunca mais vou te deixar Agora a saudade quer me machucar Você pode vir aqui ao seu lugar Amor pode vir, fica comigo A solidão é o maior castigo Não vai embora e fica comigo Nunca mais vou te deixar Olha meu amor, eu te amo tanto A saudade agora quer me machucar Você sabe que eu te quero pra mim Não consigo mais viver assim Agora que nós dois estamos juntinho É só um abraço, beijo e carinho A solidão é o maior castigo A solidão não vai me machucar Nem a saudade vai me maltratar Pode vir, fica ao seu lugar Agora a saudade quer me machucar Você pode vir, fica ao seu lugar Você pode vir aqui ao seu lugar Amor pode vir, fica comigo Amor pode vir, fica comigo A solidão é o maior castigo Não vai embora e fica comigo Nunca mais vou te deixar E agora a saudade quer me machucar Você pode vir aqui ao seu lugar Amor pode vir, fica ao seu lugar Amor pode vir, fica comigo A solidão é o maior castigo Não vai embora e fica comigo Nunca mais vou te deixar Amor pode vir, fica ao seu lugar Romerinho dos Teclados Romerinho dos Teclados Aô, Boteco! Meu grande amigo, sente aqui Abra seu coração comigo Alguma coisa eu sei que está lhe acontecendo Te conheci e você não era desse jeito Abestalhado e a noite inteira bebendo Eu sei que ela é uma paixão desenfreada Sei que você está vivendo um novo amor Tome cuidado, não se entregue companheiro Seu velho amigo aqui também sofre de dor Meu grande amigo, o que é que eu vou fazer agora? Apaixonado, estou vivendo uma ilusão Uma mulher me deu um tiro tão certeiro Que repartiu e destruiu meu coração Estou fumando, estou bebendo, estou perdido Homem sofrido e sem saber pra onde ir Sei que você é esse homem apaixonado Sempre te vejo andando o dedo por aí Fala pra mim, o que é que eu vou fazer sem ela? Morro por ela e sei que não vou resistir Eu sou agora um grão de areia no oceano Sou um cigano longe da mulher amada Viver sem ela eu também estou perdido Eu te confesso, sou fraco, não tô com nada Eu quase morro quando ela me dá um beijo O meu desejo parece não ter mais fim Como é que pode, tanto amor, tanta vontade Ela consegue arrancar dentro de mim Eu sou agora um grão de areia no oceano Sou um cigano longe da mulher amada Viver sem ela eu também estou perdido Eu te confesso, sou fraco, não tô com nada Eu quase morro quando ela me dá um beijo O meu desejo parece não ter mais fim Como é que pode, tanto amor, tanta vontade Ela consegue arrancar dentro de mim Como é que pode, tanto amor, tanta vontade Ela consegue arrancar dentro de mim Romerinho dos Eu só penso em você Nos meus olhos dão pra ver O que meu coração sente Quando a noite é um desespero Eu abraço o travesseiro Ela não sai da minha mente Ela vai ter que saber O que eu sinto por você É uma louca paixão Se você estiver me ouvindo Ouça o que eu estou sentindo Vem me tirar da solidão Mas se você já tem alguém Seja franca e me esclareça Quero viver minha vida Quero viver minha vida E tirar você da minha cabeça Essa paixão me alucina Ela não me dá sossego Cada dia que se passa Eu tenho medo Eu tenho medo Eu só penso em você Nos meus olhos dão pra ver O que meu coração sente Chega a noite É um desespero Eu abraço o travesseiro Ela não sai da minha mente Ela vai ter que saber O que eu sinto por você É uma louca paixão Se você estiver me ouvindo Ouça o que eu estou sentindo Vem me tirar da solidão Bora comigo Mas se você já tem alguém Seja franca e me esclareça Quero viver minha vida E tirar você da minha cabeça Essa paixão me alucina Ela não me dá sossego Cada dia que se passa Eu tenho medo Eu tenho medo Bora, menino! Romerinho dos teclados Eu vou lhe contar o caso que aconteceu Na minha cidade Todo mundo sabe Esse apelido é bastante conhecido E esse cara hoje é bastante chamado Ele cresceu junto com seus amigos E sempre brincando na rua da cidade E tem um apelido que o povo pega no pé Botou nesse menino Um apelido do Tiché E um chamar daqui Outros chamam de lá Vem cá, Tiché Vamos brincar É Tiché dali É Tiché de cá Vem cá, Tichézinho Vamos brincar E um chamar daqui Outros correm de lá Vem cá, Tiché Vamos brincar É Tiché dali É Tiché de cá Vem cá, menininho Vamos brincar O rapaz Fiquei saber Que pegar ele Meteu o pau Bateu no menininho O dia do menino O Tiché foi crescendo E ficando atrevido E deu pra brigar Com seus próprios amigos Por falta de sorte Na porta do hospital Pegaram o Tiché E desceram-lhe o pau Chamaram a polícia O delegado segundo Eu quero ver o Tiché Diz que ele mais supongo Mandei chamar sua mãe Mandei falar com ela Mas ela quer saber Quem meteu o pau No Tiché dela Ela foi tapada aqui Socorro de lá Tiché tá no meio Tentando escapar Tanto que eu lhe pedi E eu lhe avisei Toda briga Que tem um menino Tá no meio Foi tapada aqui Foi socorro de lá Tiché tá no meio Tentando escapar Tanto que eu lhe pedi E eu lhe avisei Toda briga Que tem um Tichazinho Tá no meio Rapaz A briga foi feia Bora Tavo em sua casa O delegado segundo Eu quero ver o Tiché Diz que ele mais supongo Deixei chamar sua mãe Mandei falar com ela, e ela quer saber quem meteu pau no ticha dela Foi tapada aqui, socorro de lá, que ticha tá no meio A tentando escapar, tanto que eu lhe pedi E eu lhe avisei toda briga que tem o ticha tá no meio Foi tapada aqui, socorro de lá, ticha tá no meio A tentando escapar, tanto que eu lhe pedi E eu lhe avisei toda briga que tem o ticha tá no meio Romerinho dos Teclados Aqui tem alguém que me faz sofrer Eu juro que não vou chorar mais por você Se alguém me vê chorando, não conte pra ninguém Eu só não posso ver ela com outro alguém Eu vou despedir, não vou ficar aqui Pra mim não te ver Porque eu ainda te amo Ainda te amo e não consigo te esquecer Ainda te amo Ainda te amo e não consigo te esquecer As vezes a gente briga As vezes a gente briga, magoa, magoa Mas a gente ama, perdoa, perdoa O que eu mais quero é ficar contigo Ouça, meu bem, casa e comigo Ouça, meu bem, fique comigo Ouça, meu bem, MARLoooX Mas a gente ama, perdoa, perdoa Ouça, meu bem, fica comigo Digo, ouça meu bem, case comigo Digo, ouça meu bem, case comigo Eu juro que não vou chorar, mais por você Se alguém me vê chorando, não conte pra ninguém Eu só não posso ver ela com outra alguém Eu vou despedir, não vou ficar aqui Pra mim não te ver Porque eu ainda te amo Ainda te amo e não consigo te esquecer Às vezes a gente briga, magoa, magoa Mas a gente ama, perdoa, perdoa O que eu mais quero é ficar contigo Ouça meu bem, fique comigo Às vezes a gente briga, magoa, magoa Mas a gente ama, perdoa, perdoa O que eu mais quero é ficar contigo Ouça meu bem, case comigo A gente ama, perdoa, perdoa Romerinho dos teclados Forró na roça é comigo, senhor Chega lá, chega lá Vamos dançar E eu nasci em um lugar muito longe É mais ou menos que eu tenho prazer E lá não tinha nem luz nem asfalto E minha vida vou contar para você E lá não tinha nem luz nem asfalto E minha vida vou contar para você No sertão, isso aqui tá muito bom Terra boa, boa da gente viver Tem forró, cachaça e mulher bonita Na vida ela é difícil, mas é boa de viver Mas no sertão, isso aqui tá muito bom Terra boa, boa da gente viver Tem forró, cachaça e mulher bonita Na vida ela é difícil, mas é boa de viver Rapaz, é mais ou menos assim, ó Essa é a minha história, viu? Bora balançar! Para provar que tudo era real Tinha porco no chiqueiro, outro gado no curral E o quintal era seio de galinha Tinha tapioca e também muita farinha Para provar que tudo era real Tinha porco no chiqueiro e gado no curral E o quintal era seio de galinha Tinha tapioca e também muita farinha No sertão, isso aqui tá muito bom Terra boa, boa da gente viver Tem forró, cachaça e mulher bonita Na vida ela é difícil, mas é boa de viver Mas no sertão, isso aqui tá muito bom Terra boa, boa da gente viver Tem forró, cachaça e mulher bonita Na vida ela é difícil, mas é boa de viver No sertão, isso aqui tá muito bom No sertão, isso aqui tá muito bom Terra boa, boa da gente viver Mas no sertão, isso aqui tá muito bom Terra boa, boa da gente viver Tem forró, cachaça e mulher bonita A vida ela é difícil, mas é boa de viver Oh menino, é por ti comer Romerinho do Cicado Rapaz, agora eu comecei a ficar rico Comprei uma bicicleta, o trinta velho é o que falar É mais ou menos assim E olha com a bicicleta Vamos pegar a descenda Vamos pegar a descenda Eita, comprei uma bicicleta Deixa minha vida tá mudando Agora onde Romerinho passa Vejo o povo todo comentando Eita, comprei uma bicicleta Vejo minha vida tá mudando Agora onde Romerinho passa Vejo o povo todo comentando Agora onde Romerinho passa Vejo o povo todo comentando Quando eu saio na rua Vejo o povo me olhando Será que esse menino tem dinheiro Será que esse menino tem dinheiro Será que quanto ele tá ganhando Agora que eu comprei uma bicicleta Tem gente que só fica migurando Eita, comprei uma bicicleta Vê se minha vida tá mudando Agora onde Romerinho passa Eu vejo o povo todo comentando Agora que eu comprei uma bicicleta Vê se minha vida tá mudando Agora onde Romerinho passa Eu vejo o povo todo me olhando Vê se minha vida tá mudando Eita, comprei uma bicicleta Vê se minha vida tá mudando Agora onde Romerinho passa Eu vejo o povo todo me olhando Eita, comprei uma bicicleta Vê se minha vida tá mudando Agora onde Romerinho passa Eu vejo o povo todo me olhando Quando eu saio na rua Eu vejo o povo todo me olhando Será que esse menino tem dinheiro Será que quanto ele tá ganhando Agora que eu comprei essa bicicleta Tem gente que só fica migurando Agora que eu comprei essa bicicleta Agora que eu comprei essa bicicleta Tem gente que só fica migurando Vê se minha vida tá mudando Vê se minha vida tá mudando Agora onde Romerinho passa Eu vejo o povo todo me olhando Eita, comprei uma bicicleta Eita, comprei uma bicicleta Eita, comprei uma bicicleta Vê se minha vida tá mudando Agora onde Romerinho passa Eu vejo o povo todo me olhando Bora! Ah, vem o povo! Vou pegar e descer Vou pegar e descer Romerinho dos teclados Romerinho dos teclados É nóis ao vivo E olha nóis aqui de novo Eu vim tocar forró pro povo A galera tá curtindo Esse meu swing novo Olha nóis aqui de novo Olha nóis aqui de novo Vem tocar forró pro povo A galera tá curtindo Esse meu swing novo Oh, oh, swing novo Oh, oh, swing novo Oh, oh, swing novo Oh, oh, swing novo Bora balançar, negão É sucesso Balançar! Conheci uma menina Que ela só tinha dois dentes Um dente era de doer Outro de morder a gente Eu conheci uma menina Que ela só tinha dois dentes Um dente era de doer Outro de morder a gente Dente, dente, 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 morder a gente Bora balançar! Sai cachorro! E olha nóis aqui de novo Vem tocar forró pro povo A galera tá curtindo Esse meu swing novo Olha eu aqui de novo Vem tocar forró pro povo A galera tá curtindo Esse meu swing novo Oh, oh, swing novo Oh, oh, swing novo Oh, oh, swing novo Oh, oh, swing novo Bora balançar! Conheci uma menina Que ela só tinha dois dentes Um dente era de doer Outro de morder a gente Eu conheci uma menina Que ela só tinha dois dentes Um dente era de doer Outro de morder a gente Dente, dente, morder a gente Dente, dente, morder a gente Dente, dente, morder a gente Bora! Romerinho dos Teclados Rádio dos Teclados Nasce apaixonado demais Quando o tempo longe de você A saudade me aperta mais Eu não consigo mais te esquecer Me diz agora o que a gente faz Eu não aguento viver sem você Me diz agora o que eu vou fazer E guardo o tempo longe de você Me diz agora o que eu vou fazer De minuto em minuto, vou portando as horas, meu bem Quero te abraçar o dia inteiro Imaginando quando chega a noite, meu bem Eu quero te beijar De minuto em minuto, vou portando as horas, meu bem Quero te abraçar o dia inteiro Imaginando quando chega a noite, meu bem Quero te abraçar Ah, 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 ah Quero te abraçar Ah, 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 ah Eu quero te beijar Bora balançar comigo assim, ó Pra beijar na boca e falar que ama Segura aí Aô, Romero e velho moído Quero te abenço de você A saudade me aperta mais Eu não consigo mais te esquecer Me diz agora o que a gente faz Eu não aguento viver sem você Me diz agora o que eu vou fazer Eu não aguento viver sem você Me diz agora o que eu vou fazer De minuto em minuto, vou portando as horas, meu bem Quero te abraçar o tempo inteiro Imaginando quando chega a noite, meu bem Eu quero te beijar De minuto em minuto, vou portando as horas, meu bem Quero te abraçar o dia inteiro Imaginando quando chega a noite, meu bem Eu quero te beijar Ah, 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 ah Eu quero te beijar Ah, 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 ah Eu quero te beijar Aô, asqueira Bota pra voer, menina geral De minuto em minuto, vou portando as horas, meu bem Quero te abraçar o dia inteiro Imaginando quando chega a noite, meu bem Eu quero te beijar De minuto em minuto, vou portando as horas, meu bem Eu quero te abraçar De minuto em minuto, vou portando as horas, meu bem Eu quero te beijar Ah, 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 ah Eu quero te beijar Ah, 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 ah Eu quero te abraçar Aô Romerinho dos teclados Romerinho dos teclados Essa também é a minha Vamos balançar, vamos curtir Menina, não olhe assim pra mim Senão eu posso me apaixonar Já não consigo viver assim Você já tem outro no meu lugar Longe de você e perto de mim No meu coração só tem sentimento Já não consigo viver assim Pelo amor de Deus, tire esse sofrimento Menina, me liga, me diga o seu nome Me fale agora, senão você some Menina, me liga, me diga o seu nome Me fale agora, senão você some Aonde está você, onde estás agora Preciso te ver Não vai embora Eu te amo tanto Vou me entregar Vou te levar daqui Pra outro lugar Menina, não olhe assim pra mim Senão eu posso me apaixonar Já não consigo viver assim Você já tem outro no meu lugar Perto de você e longe de mim No meu coração só tem sentimento Já não suporto viver assim Pelo amor de Deus, tire esse sofrimento Menina, me liga, me diga o seu nome Me fale agora, senão você some Menina, me liga, me diga o seu nome Me fale agora, senão você some Aonde está você Aonde estás agora Preciso te ver Não vai embora Não vai embora Eu te amo tanto Vou me entregar Vou te levar daqui Pra outro lugar Aonde está você Aonde estás agora Preciso te ver Não vai embora Eu te amo tanto Vou me entregar Vou te levar daqui Pra outro lugar Ao vivo Romerinho dos teclados Romerinho dos teclados Alô, sanfoneiro Bota o dedo nesse trem Bota pra tocar Bota pra tocar Bora balançar, menino Pensa, bicho Segura, senhor O sanfoneiro O sanfoneiro E o sanfoneiro toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca Até o dia clarear E o sanfoneiro toca Toca, toca, toca Toca, toca Toca sem parar E o sanfoneiro toca Toca, toca, toca Toca, toca Até o dia clarear Ô sanfoneiro, mete o dedo nesse fole Que a mulherada tá querendo se amigar Eu vou chegando e tomando mais um gole Forró do romerinho, toca até o sol raiar Ô sanfoneiro, mete o dedo nesse fole Que a mulherada tá querendo se amigar Eu vou chegando e tomando mais um gole Forró aqui com nós, toca até o sol raiar E o sanfoneiro toca, toca, toca Toca, toca, toca sem parar E o sanfoneiro toca, toca, toca Toca, toca até o dia e clarear E o sanfoneiro toca, toca, toca Toca, toca, toca sem parar E o sanfoneiro toca, toca, toca Toca, toca, toca até o dia e clarear Ah menino Ô menino, quem te ensinou cês? Ô roverinho, bora balançar dentinho dos teclados Bora baluê Romerinho dos teclados Romerinho dos teclados Alô gatinha Cê que tá solteiro, chega pra cá Vem curtir Dança com nó Dança com nó Mais ou menos assim ó Gatinha Cê que gosta mais de um estorré de burro Derrama a cerveja Sobe na mesa Vai revolando até o chão Tome, tome o forró Vou chegando pra tocar Que swing é esse? Vão botar pra zerar Dance, dance Vamos avançar Mas que swing é esse? Chega pra cá Você também Vem curtir o meu forró Não lembra ninguém Vou botando pra moer Mas que swing é esse? É a nova onda do Brasil Coisa igual nunca existiu Vou botando pra moer Bora balançar Oi É a Vivo É a lapisada do menino Catinha Cê que gosta mais de um estorré de burro Derrama a cerveja Sobe na mesa Vai revolando até o chão Tome, tome o forró Vou chegando pra tocar Que swing é esse? Vão botar pra zerar Dance, dance Vamos balançar Mas que swing é esse? Chega pra cá Você também Vem curtir o meu forró Não lembra ninguém Vou botando pra moer Mas que swing é esse? É a nova onda do Brasil Coisa igual nunca existiu Vou botando pra mexer Bora balançar Mas que swing é esse? Chega pra cá Chega pra cá Chega pra cá Você também Vem curtir o meu forró Não lembra ninguém Vou botando pra moer Mas que swing é esse? É a nova onda do Brasil Coisa igual nunca existiu Vou botando pra moer Bora balançar Vou botando pra moer Vou botando pra moer Vou botando pra moer O espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Então quebrou balançar Quebrou o espinhaço do velho 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 Quebrou o espinhaço do véio Bora balançar! O espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Olha o velhinho no meio do salão Descendo uma novinha, descendo até o chão Uma tragédia bem aconteceu O espinhaço do véio começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Descendo uma novinha, descendo até o chão É a tragédia bem aconteceu O espinhaço do véio começou O espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Bora, bora balançar! Bora, bora balançar! Coração! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.